Sobre cerveja. Agenda. Olá, amigos e amigos gostam de cerveja. Na Agenda Cervejeira da edição 122 do programa Sobre Cerveja com o professor César Peixoto, destacamos os eventos cervejeiros para os meses de setembro e outubro de 2020 no Brasil e no mundo. Vale lembrar que todo mundo está passando por um momento de restrição aos eventos devido ao coronavírus. Então tudo deve ser previamente confirmado. Na internet, FIC, Festival Internacional de Cerveja e Cultura, de 14 a 19 de setembro. Maiores informações nas redes, YouTube, Facebook e Instagram, Festival FICC. Nesta quarta, 16 de nove, 18 horas, mesa redonda cervejeira com a participação de profissionais de Minas Gerais, do Brasil e do mundo, incluindo o professor César Peixoto, com transmissão ao vivo pelo YouTube, Festival FICC. No Rio de Janeiro, na Ilha Fiscal, Vila Estrela Artois, 17 a 20 de setembro. Em São João de Minitir, Rio de Janeiro, no Gato Negro Pub, a partir das 19 horas. Sexta, 18 do nove, rock com a banda The Alex. Sábado, 19 do nove, rock com a banda Mary T. Domingo, 20 do nove, punk rock com o Mundo no Caos. Em Cracóvia, Polônia, One More Beer Festival, 18 e 19 de setembro. Em Seul, Coreia do Sul, Sinshong Beer Festival, 20 a 22 de setembro. Na internet, terceiro, Servicon, Congresso Brasileiro de Ciência e Mercado Cervejeiro, 21 a 25 de setembro. Em Naka Strand, Suécia, Stockholm, Beer and Whisky Festival, 24 de setembro a 3 de outubro. Na internet, décimo segundo, Anual Dever Hair Beer Tasting, com arrecadação, dedicada à prevenção do câncer de próstata. De 25 a 27 de setembro, em www.pintsforprostates.org. Na internet, 2020, Melbourne International Beer Competition. De 25 a 27 de setembro, em melbourneinternationalbeercompetition.com. Em São Paulo, no pavilhão Promagno, For Beer, Feira da Indústria da Cerveja, de 6 a 8 de outubro. Na internet, 128 China Important Export Fair, Canton Fair, 10 a 24 de outubro, em cantonfair.org.cn. Na internet, Global Bar Week, 12 a 18 de outubro, em www.barconventsaopaulo.com.br. Na internet, The Great American Beer Festival, 16 e 17 de outubro, em www.greatamericanbeerfestival.com. Também na internet, 2020, Carwin Collaboration International Beer Festival, 24 de outubro, em carwinsellers.com.au. Em Taipei, Taiwan, se abriu Conference and Trade Fair, 29 e 30 de outubro. E em Melbourne, Austrália, Gab's Craft Beer Insider Festival, 30 de outubro, a 1 de novembro. Este foi o Agenda Cervejeira, da edição 122, do programa Sobre Cerveja, com o professor César Peixoto. Sobre Cerveja, informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro. A apresentação, professor César Peixoto.